Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Quero te agradecer por você ter escolhido o tema aí do nosso vídeo, tá? Vamos trazer aí uma informação importantíssima, as últimas informações a respeito da Uncash. Para você que se cadastrou com a gente, que está acompanhando aí o nosso canal, desde o início aí da Uncash com a sua oferta de recompensa, a sigla muda de ICO para IBO, que é o início de oferta por recompensa. Isso que muitas pessoas não entenderam e acabaram, assim, não dando crédito, porque ela veio com o sistema do IBO, que era recompensar as pessoas que divulgassem o seu link, né? E essas pessoas também se cadastrassem e cumprissem a regra de segurança. O SMS, né? Que é no celular que manda aquela mensagem, você tem que confirmar este código, voltando de novo no site, colocando este código, mais o requisito, o F2, né? Com o Google Authenticator, mais o requisito, que as pessoas ganhavam 350 a Uncash. Última informação, não precisa mais pagar aquela taxa de 300 a Uncash para poder fazer a transferência das suas moedas para outra exchange ou para a própria MyWetWallet. Agora paga somente 5 em cash, né? As pessoas estavam comentando muito e, como a comunidade, os criadores são muito ativos, né? Com as pessoas que colaboraram para o crescimento da Uncash, eles respeitando, então, o pedido da comunidade, colocaram 5 em cash para você fazer transferência, tá? Você pode estar fazendo transferência direto para a AlphabTC. Algumas pessoas me perguntaram, Sandro, posso transferir direto para a AlphabTC a exchange, onde está comercializando? Então, você pode enviar direto para a AlphabTC. Não tem problema. Faz o teu cadastro na AlphabTC, da mesma forma que são as outras exchanges. Vai em depósito, né? Escolhe a Uncash para você fazer o depósito. Vai pegar a tua carteira, volta no site da Uncash e vai estar colando essa carteira e realizando aí o teu saque. Sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Então, a AlphabTC é a única exchange que está comercializando a Uncash. Está tendo muito sucesso, porque todas as pessoas estão procurando a Uncash na AlphabTC, BTC AlphabTC, perdão. E estão, né? Muitas pessoas estão sendo, conhecendo aí a BTC AlphabTC através da Uncash. Muitos não conheciam. Então, a Uncash está trazendo esse benefício para a plataforma da BTC AlphabTC. Então, aqui está. Quanto vale hoje 971 satoshis, né? Aqui está todo o gráfico da moeda. Você pode estar acompanhando o gráfico da moeda, valor. E você pode enviar para cá. Não estou logado aqui na conta, mas o seu logar aqui está muito pesado aí o meu computador. Então, eu não vou conseguir logar e explicar para vocês passo a passo gravando o vídeo. Ficaria impossível a gente fazer isso. Na internet, que é muito ruim mesmo. Então, na AlphabTC, na AlphabTC, você pode estar enviando, então, os teus Uncash direto para a Exchange AlphabTC, pagando simplesmente 5 Uncash por essa transação. Daí lá, você pode fazer o teu comércio, trocar, vender, fazer o teu trade. Aconselho as pessoas a guardarem essa moeda. Não se dispor dela tão fácil, até que o mercado pegue mais força. Se você ajudar segurando essa moeda, você vai estar colaborando para que ela possa ter a sua alta no tempo mais rápido possível. Para essas pessoas pegarem a moeda e ficarem jogando ela no mercado, trocando ela por Bitcoin, mais tempo vai demorar para que essa moeda se consolide no mercado e chegue aí ao top das outras moedas. Mais uma informação, a Uncash está no 32º lugar da CoinMarketCap, passou várias moedas, moedas que estão já antigas aí no mercado. Então, ela acabou passando essas moedas e hoje ela está no 32º lugar, 32º lugar na CoinMarketCap. Isto é muito importante. Deu uma baixa, apesar de ela deu sua alta, corrigindo aqui o mercado e está em uma ascensão novamente, está indo para as alturas novamente. Então, aí você já pode acompanhar na CoinMarketCap, já pode acompanhar. O site, todo mundo já sabe, o site para você se cadastrar vai estar no link aí abaixo, no portal da Uncash, e você vai estar ganhando 50 a Uncash. Quando você se cadastrar e cumprir os mesmos requisitos, você vai estar ganhando 50 a Uncash. Este ainda está disponível para as pessoas que queiram receber alguns tokens da Uncash. Só não paga mais no marketing de afiliado, não paga mais bonificação. Acabou o IBO, não existe mais oferta de recompensa. Quem teve a oportunidade de cadastrar as pessoas, ganhou os seus Uncash. Agora, quem não ganhou tem que comprar as suas Uncash. Você pode comprar direto aqui no site da BTC Alpha. Vamos entrar aqui na MyAT Wallet para ensinar as pessoas a como está tirando esses Uncash e enviando para a Alpha BTC. Então, vou ensinar rapidamente aqui para vocês que mandaram já os seus tokens para a MyAT Wallet. Eu já enviei, então vou mostrar para vocês como a gente está podendo enviar esses Uncash para a plataforma Alpha BTC. Ou retornar de novo para o próprio portal. Você pode estar também disponibilizando para outra pessoa, vendendo para outra pessoa. Tudo aqui através da MyAT Wallet. Você vai precisar logar aí na tua conta. Você já tem a tua conta. Você já enviou para lá. Você vem em tokens, né? Token Explore Weal. Está vendo aqui, ó? Vai abrir esta página. Quando abrir esta página, o que você vai se deparar nesta página? Você vai se deparar com todos os teus tokens aqui dentro. Eu, somente aqui, 1.200 tokens eu tenho nesta MyAT Wallet. Tem outra MyAT Wallet que tem mais 5.000 Uncash. Foi o que eu consegui coletar. Então, você vem aqui no link da Uncash, que está aqui em 1.200. Eu clico no link. Ela vai me direcionar para o número do contrato e a decimal da moeda. para que você possa estar colocando ela dentro da MyAT Wallet. Para poder colocar aqui dentro, você vem em Personalizar. Você vem aqui em Personalizar. Tem aqui, ó, Adicionar Custom Token, que é personalizado. Não coloca no tradutor. Se você clicar no tradutor, você não vai conseguir abrir. Então, deixa aí neste menu cinzinha aqui, no cinza, né? Você clica em Adicionar. Coloca o contrato, dá um cash. É que o contrato é um cash. É este aqui, o primeiro contrato. Após o contrato, você vai vir aqui no decimal, que é o 8. Vamos voltar aqui de novo. O decimal, a sigla da moeda. Vamos pegar aqui a sigla bem certinho. Olha daqui mesmo. Pode estar colocando a sigla da moeda aqui. E depois de colocar a sigla, você vai colocar o decimal, que é o número 8. Vou retornar aqui para você não se perder. Número 8. Então, o decimal, você vai colocar aqui, que é o 8. E vai salvar. Quando você der salvar, ele já vai adicionar a um cash dentro do teu send aqui, né? Enviar ou receber qualquer moeda através deste menu aqui, ó. Send Ether Tokens. Então, você vai abrir aqui. E a partir deste momento, o teu cash já está aqui, ó. Você já personalizou ele. Então, você clica no cash, coloca a carteira que você vai enviar. Se você for enviar para a BTC Alpha, você pega a carteira de depósito da BTC Alpha, coloca a quantidade de 1.200 moedas, né? Você precisa ter um gás de limite de 21 mil frações de Ethereum, que são as frações que você tem de salto. E após você basear esse processo, você clica em gerar, não tem ainda a carteira, e vai dando os passos sequentes ali, que é muito fácil. E essas moedas vão ser enviadas lá para BTC Alpha, tá? Bem simples para você poder estar podendo tirar as tuas MyA2Wallet, os teus tokens aqui da downcash através da MyA2Wallet, que muitas pessoas não conseguiram tirar, não sabiam como tirar esses tokens aqui de dentro. E esta regra serve para todos os tokens, tá? Você pode receber os tokens e ir personalizando e guardando ele ali, tá? Guardando ele aqui no montante. Na hora que você quiser transferir esses tokens para qualquer outra blockchain que estiver, você envia sem nenhum problema, tá bom? Então fica aí essa dica aí do nosso canal, para que você entenda e compreenda como transferir as tuas tokens, um cash, para BTC Alpha de um jeito simples e de um jeito fácil. E também trazendo mais algumas informações a respeito da um cash. A internet está lenta aqui, ó. Será que nem abriu o portal? Então, mas foi um... Eu acredito que uma dica importantíssima e não só para aqueles que se cadastraram comigo, mas para todos aqueles que estão fazendo parte da um cash, né? Da comunidade um cash. E tem ali as suas um cash dentro da My Eduardo, não sabia como transformar. E não sabia como também transferir a um cash para a BTC Alpha. Sem problema. Pode transferir, indo em depósito, coletando a carteira, indo dentro do portal da um cash, e vai enviar um cash e vai dar tudo certo lá dentro da BTC Alpha e você vai estar comercializando as tuas um cash. Tá certo? Então, eu quero agradecer imensamente a todos os inscritos, aqueles que nos últimos dias e no último mês de janeiro se inscreveram. Foram mais de 300 pessoas que se inscreveram no nosso canal no mês de janeiro. Então, agradecer a todas essas pessoas que de bom grado, voluntariamente, estão contribuindo com o canal, se inscrevendo, curtindo, comentando. Tá certo? Então, não tem preço para que eu possa pagar vocês por essa colaboração para o crescimento do canal Conceito Digital. Tá certo? O que eu te peço, você que não é inscrito aí do nosso canal e está recebendo essa informação, não tem preço essa informação. Então, o preço aqui deste trabalho é a sua curtida, a sua inscrição, a sua divulgação, o seu compartilhamento com pessoas que tenham interesse de conhecer aí as informações que temos postado aqui no nosso canal. Tá bom? Então, quero agradecer a você e a todos e desejar sucesso nos seus investimentos, a todos que têm aí acreditado na Uncash e a partir de agora têm dado esse crédito e também desejo aí sucesso para todos e que essa moeda possa alcançar aí as alturas no mercado de criptomoedas. Tá certo? Abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí